Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal, que é seu o que é o que é. Para fazer esse vídeo vai ser bem simples de fazer. Vai ser assim, é um nível muito difícil, já vou avisando. A minha mãe vai me fazer perguntas se eu acertar eu ganho um card. Se eu errar, eu não ganho nenhum. Então vamos lá! Ana Clara, preparada para as perguntas? Não. Sim ou não? Não. Não? Não. Então vamos encerrar o vídeo. Não, eu quero bem a card. Estão preparada? Mais ou menos. Então vamos começar. A primeira pergunta. Essa é muito fácil. Você tem 10 segundos para responder. Tem cabeça, tem dente, tem barba. Não é bicho, nem é gente. O que é? Tem barba. Tempo! Tem mais dica, não? Tem aqui em casa? Tem. Tem cabeça, tem dente, tem barba. Não é bicho e nem é gente. Valendo! E se eu chutar e errar? Você não ganha card. Então lá vou eu, vou chutar. Búlio. Não. Búlio tem cabeça? Tem aquele negocinho assim. Assim que a gente coloca aqui. Eu quero a resposta. Gente, ela não vai ganhar o card. Pergunta número 2. O que é? O que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça. Tem boca, mas não fala. Tem asa, mas não voa. Esse aí é bullying, não é? Sua resposta está... Errado. Valendo! Card! Você acertou! Ganhei, ganhei, ganhei! Milagre! Ganhei, ganhei! Consegui, eu consegui! O que o cavalo foi fazer no orelhão? Pera aí, deixa eu dar pra mim. O que o cavalo foi fazer no orelhão, né? Dá um corre! Tempo! Conversar com a vaca, conversar com... Orelhão, no orelhão, no orelhão, comprar esterco. Sua resposta está... Mas eu falei um monte de respostas. Por que só essa que você conseguiu? Suas respostas estão... Mas não acabou o tempo! Errada! Essa vez não foi fácil. É fácil só se eu acertar. Se eu não acertar, é porque não é. Ana Clara, vamos para a próxima pergunta. Eu vou fazer duas perguntas muito fáceis. Vamos lá! O que mais se tira, mais aumenta. Valendo! O que mais se tira, mais aumenta? O que eu tiro que aumenta? Água do mar, aveia... O que mais se tira, mais aumenta? Suca, sal, arroz, feijão... Mas se eu pensa em comida, o que mais se tira, mais aumenta? Pessoas! Seu tempo acabou, né, Clara? E sua resposta está... Todas as respostas... Errada! Queremos, Carla! Pergunta! O que pesa mais no mundo? O que pesa mais no mundo? A coisa que pesa, gente? A balança? Essa é a sua resposta? É uma das minhas respostas. Então, olha. Essa é a minha resposta. Então, vamos lá. Será que a Ana Clara ganhou um card? Deixa eu passar aqui. Valendo! Sua resposta está certa! É! Outro card! O milagre! O milagre! Pensei que eu ia ficar só com um. Então, vamos lá. Mais uma pergunta. A última pergunta, né, Clara? A última? Vamos lá. Ah, essa aqui é uma pergunta de família. O que é? O que é? Que é irmã da minha tia e não é minha tia. É irmã da minha tia. Mãe! Essa é a sua resposta? É! Será que a Ana Clara vai ganhar mais um card? Será? Sua resposta está... Correta! Sabia, eu já escutei essa piada antes. Então, gente, eu ganhei três cards. Agora eu vou abrir e colar. Bom, não vai dar para completar meu álbum, né? Mas já está ótimo. Então, vamos. Então, gente, eu ganhei três cards e ganhei várias figurinhas e nenhuma veio repetida. Qual é o que você mais gostou? De card eu gostei mais desse, do meio. E de figurinha eu gostei mais... não, peraí. De figurinha eu gostei mais desse. Gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E deixem aí nos comentários qual foi as perguntinhas que vocês acertaram, assim. E qual foi o card preferido e a figurinha preferida. Tchau! Outra pergunta que você não acertou, Ana Clara. O que é o que se tem debaixo de um tapete do hospício? Resposta era... Um doido varrido. Ah, tinha que ser, né? Um doido varrido. Outra pergunta que você não acertou. Um doido varrido.